Vamos voltar no tempo A defesa contra nossos inimigos É um companheiro que nos queres nos passos E uma força é minha luz Somos viagens e sempre menos uma desatada Lutamos pela paz É metal, monumental, nada o que fez Como tal, como tal, não tem pra ninguém Sai leão, sai leão Sai leão, sai leão Sai leão, sai leão É o meu poder Minha superação A defesa contra nossos inimigos É metal, monumental, nada o que fez Minha sal, postal, não tem pra ninguém Sai leão, sai leão É metal, monumental, nada o que fez Mortal, postal, não tem pra ninguém Sai leão, sai leão Vamos voltar no tempo Vamos voltar no tempo O que é isso?